Olá pessoal, sou Mário da Resende, professora de arte. Por favor, dê o like e se inscreva no canal. Vamos ao PET 3 do 9º ano do Fundamental de Arte da semana 6. O tema é Processos e Criações. Você já brincou de colocar uma moeda por baixo de uma folha de papel e depois atritar com giz ou um lápis para tirar a textura da moeda? Pois então, esse processo recebe o nome de impressão. Conhecer o processo de criação nas artes visuais é um elemento muito importante não só para a leitura de imagens, como também para entender quais caminhos usarem cada produção artística. Cada processo terá características bem específicas. As imagens mostradas aqui apresentam dois processos bem distintos. Essa imagem é uma xilogravura, que é uma gravura feita em madeira. Já essa outra imagem é uma colagem. Antes de começar a construção de qualquer imagem, é muito importante analisar o que será feito, quais materiais usar, qual tipo de suporte receberá a imagem, qual tamanho, o custo envolvido, onde estarão as cores quentes, se houver outras cores e como irei montar a composição. Esses princípios aumentarão as chances de sucesso na construção da imagem. Além do que já foi dito, saber identificar as linguagens das artes visuais, também é importante saber o que é um desenho, uma escultura, uma gravura em metal, uma pintura em aquarela, entre outras coisas. Possibilitar a entender as misturas que podemos construir em nossas obras. Isso tudo se resume em leitura e conhecimento de imagem. Assim como sabemos identificar os elementos de um texto, devemos também nos atentar para os das imagens. Vamos à atividade número 1. Com base na visualização da imagem 1, assinale a alternativa correta. A letra correta é A, B. A xilogravura é um processo de impressão. Na xilogravura é utilizado como suporte à madeira. Número 2. Descreva, segundo seus conhecimentos, passo a passo do processo de criação de uma pintura em tela. A pintura em tela utiliza-se pincéis, tinta acrílica, óleo, têmpera, entre outros, e como suporte à tela de tecido ou madeira. Faça um esboço do desenho que irá pintar e depois, com os pincéis embebidos em tinta, passe-os na tela. Pode usar um cavalete para que tenha uma visão vertical da imagem. Número 3. Conhecer tipos de imagem é como se guardássemos em uma gaveta no cérebro tudo o que vimos. Você é capaz de relatar quais tipos de imagem das artes visuais você conhece? Cite algumas. Essa resposta é pessoal, é de acordo com seu repertório, seu conhecimento com as obras de arte. Você pode citar a pintura que vimos anteriormente, o Grito de Eduard Munk, que é uma imagem feita em óleo sobre tela. E outra imagem que você pode citar são as obras de Vick Muniz, em que ele utiliza materiais recicláveis na construção de suas imagens. Então, tudo de bom para vocês!